Eu estava dando uma pesquisada na Corsica 350 da Royal, até porque aqui em Manaus em breve vai abrir uma concessionária e eu vi um vídeo de uma customização que foi feita do canal MJ232, o cara deu uma rebaixada, colocou um cega sovaco, rebaixou os amortecedores traseiros, deixou a moto um pouquinho mais baixinha, fez um comando avançado, é de um cara que ele sabe o que faz, só que ao mesmo tempo que eu achei a moto ficou linda, ficou maravilhosa, eu fiquei pensando a respeito de garantia, até onde tais modificações afetariam na perda da garantia? Obviamente, uma alteração, por exemplo, na altura dos amortecedores, às vezes a troca deles ocasionaria a perda de garantia, porque está alterando a mecânica e a dinâmica da moto como um todo, mas eu queria saber, por exemplo, um guidão, um alforje lateral, alforje é mais estético, até porque tem afastador de alforje para isso, mas um guidão, sei lá, ocasionaria a perda da garantia? O que valeria mais a pena é completar o ciclo todo de revisões para poder fazer modificações mais extremas, digamos assim, na moto, ou ficar na metade, ou coisa assim? Igor, sua pergunta é excelente, primeiro quero mandar meu beijo para o meu amigo Mário, canal MJ232, realmente a classic dele é linda, o Mário tem esse hábito de comprar as motos no lançamento, e ele tem a garagem dele, que ele mesmo faz a customização, não ele mesmo, mas ele sabe o que fazer, e ele pega os melhores fornecedores e monta, claro que ele sabe mexer na moto, ele sabe fazer toda essa parada, e alguns acessórios até ele mesmo instala, mas ele é um cara que tem feito projetos, ele tem comprado motos no lançamento e feito os projetos, canal MJ232, meu queridíssimo Mário, o homem da carretinha. Um beijo, Mário. Igor, excelente sua pergunta, a resposta é sim, perde garantia. Se você levar a resposta retórica e a resposta nua e crua de qualquer concessionário é sim, perde garantia. Essa é a resposta que você vai ter. Trocou guidão, fez qualquer alteração na moto, ou alteração mais radical, como você mesmo falou, ou até menos radical, você perde a garantia. Essa é a regra que está lá no manual do usuário, manual do fabricante, qualquer alteração feita no veículo, você perde automaticamente a garantia. Mas, isso não é bem assim na visão da lei, na justiça, isso não funciona bem dessa forma, porque essa é uma forma da concessionária, da marca, sempre atrelar qualquer manutenção na moto para um concessionário da sua rede de concessionárias. Isso é venda casada. Então, qualquer juiz, dependendo da alteração que você faça, seja colocando um item de segurança, como um protetor de motor, de tanque, que no manual isso consta como perda de garantia, o juiz, numa eventual ação, ele pode entender que isso é um item de segurança. Então, depende. Na visão da lei, depende. Na visão da concessionária ou da fabricante, não. Você perde. Não tem garantia mais. Perde a garantia. Então, a minha resposta será, depende. Se você fizer uma alteração de guidão e essa alteração não afetar a estrutura da moto, tipo um guidão que não seja tão radical assim, qual o problema? Não há problema. Agora, se você vai cortar o chassi, vai botar um pneu mais largo, vai rebaixar a moto, como o Marião fez, e o Mário faz com muita consciência, porque ele sabe que a partir do momento que ele faz essas coisas, não estou dizendo que ele cortou a moto não, mas quando ele rebaixa a moto, ele faz algumas alterações mais radicais, ele sabe que ele perde a garantia. Mas, alterações para acessórios, colocar alguns itens, principalmente quando se fala em item de segurança, que caso haja um problema e o concessionário se negue ou a marca se negue a manutenção em garantia ou a reposição de peça, você acionar a lei, a justiça, o juiz pode entender, de acordo com o problema e de acordo com o que foi trocado, ele pode entender que não, não afetou em nada da moto e ele pode realmente deferir esse seu pedido de manutenção em garantia, e está tudo certo. Agora, tudo depende, por isso que eu estou falando, depende, depende. Se você fizer uma mudança muito radical na moto, rebaixar, colocar a seca-sovaco, cortar a moto, botar um pneu mais largo, tudo isso vai afetar a ciclística, vai afetar a parte estrutural da moto, pode afetar todo o conjunto, e aí sim, num eventual problema que afete algo ou ciclístico, ou mecânico, ou estrutural, aí não tem como pedir, ocasionando algum problema, e você levando o concessionário e fala, ó, deu pau aqui, eu preciso trocar na garantia, aí o concessionário vai dizer, cara, você alterou toda a estrutura da moto, você fez uma alteração muito radical, isso aí não tem como a gente dar garantia, e é real, tá? Isso é um fato, tá? Então, muita atenção aos customizadores, é o preço que se paga, vocês querem customizar a moto radicalmente, deixar do jeito que vocês querem, porque a Classic 350 é uma moto excelente para customização, a Meteoro 350 também, são motos excelentes, mas saibam, qualquer alteração mais brusca, ou que faça uma modificação estrutural, ou mecânica, isso vai ocasionar a perda da garantia, tá? Então, por isso que eu coloquei o depende, mas na visão do concessionário e do fabricante, qualquer alteração que você faça, você perde a garantia, mas isso não é uma regra quando você vai para a justiça, tá? E aí, o que eu sempre coloco acima é diálogo, bate um papo antes com o concessionário, entendeu, Igor? Se você for comprar uma Classic, uma Meteoro, ou quem estiver assistindo, quer fazer uma alteração, bate um papo com o concessionário, sempre é legal. Ó, eu quero botar um guidão de 12 polegadas, ou 14 polegadas, poxa, posso trazer aqui para vocês instalarem? Pode, ele vai cobrar, você vai levar o guidão, poxa, eu vou perder a garantia? Não, não vai perder a garantia, fica tranquilo, a gente instalou aqui, você vai pedir a nota fiscal dessa instalação. Você vai mostrar, ó, foi instalado aqui pela concessionária, tá ok. Então, num eventual problema, ó, o concessionário mesmo instalou, tá aqui, ó, a nota fiscal, então guarda a nota fiscal. Tá aqui, foi instalado pelo concessionário, então não tem problema. Isso acontece muito com o Harley Davidson, tá? Não que dê problema, Harley, a própria, a própria essência da Harley Davidson é a customização. Então, quem compra a Harley Zero, e eu já comprei, eles incentivam muito, inclusive tem mostruário, que você vai lá, troca o escapamento, bota guidão, eles incentivam isso, a própria Harley Davidson, ela não vai criar problema. Então, você vai lá, leva a moto, eles instalam o guidão, instalam o riser diferente, botam o seca-sovaco, e tá tudo certo. Então, é uma tendência dessas marcas, que sabem que vão atrair customizadores, a serem mais maleáveis. A Royal tem essa visão, tá? Então, o diálogo é sempre bem-vindo. Então, você quer comprar uma Royal, conversa com o concessionário, conversa com o gerente da loja, ó, eu quero comprar a Classic, mas eu quero customizar. Eu quero levar um guidão, seca-sovaco. Posso? Pode, instala aqui, pega a notinha de serviço lá, com o item, guidão, foi instalado, você vai pagar por isso. Eu vou dar um exemplo da Royal Enfield Campinas. Eles fazem um serviço de customização das motos, bem legal, que é o seguinte, você pode comprar uma moto zero, lá, e se você quiser fazer uma customização no tanque, claro que isso não é uma customização radical, nem nada, mas se você quiser customizar o tanque, você vai lá, pede, e eles tiram o tanque, levam pra um cara, ele vai customizar, ele faz uma pintura especial no tanque, e bota adesivo, inverniza, eu já vi, eles fazem isso. Inclusive, a própria Royal Campinas e a Royal Piracicaba, eles estão vendendo motos customizadas pela própria concessionária. Então, se eles estão vendendo, abrindo essa possibilidade de customização, eu estou falando da Royal Enfield Campinas, e a Royal Enfield Piracicaba, que foram as duas primeiras concessionárias do Brasil a incentivar, a Royal Campinas sempre fazendo inovação, sempre inovando, elas foram as duas primeiras concessionárias a incentivar a customização dentro da concessionária. Então, você quer comprar uma Royal, bate um papo, conversa, olha, eu quero botar um seca-sovaco, vou perder a garantia, conversa com o pessoal, sempre o diálogo é importante, é interessante. Porque aí, quando você começar a falar, eu quero colocar um comando avançado, tem algum problema? Não, tem problema não, traz pra cá que a gente instala, e não se perde a garantia. Agora, eu quero cortar o chassi, posso? Aí o cara, não, peraí, cortar o chassi não dá, irmão. Aí não dá. Olha, eu quero tirar esse conjunto de lanterna traseira e colocar uma fita de LED, pode? Não, aí, irmão, não dá? Aí não dá. Olha, eu quero tirar esse bloco ótico e colocar um LED, dá? Não, aí não dá, irmão, não dá porque você está descaracterizando a moto. Vocês entendem? Então, é muito importante que vocês conversem com o concessionário antes de fazer qualquer customização. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.